Explorador de arquivos. O explorador de arquivos exibe arquivos, pastas e as unidades de disco do seu computador. Com ele você pode renomear, mover, excluir e localizar arquivos e pastas. Agora você irá aprender como iniciar o explorador de arquivos. Além do botão explorador de arquivos que fica localizado na barra de tarefas também podemos iniciá-lo de outra forma. Clique no botão iniciar na barra de tarefas. Dê um clique em explorador de arquivos. Clique aqui. Os novos recursos do explorador de arquivos ajudam você a se organizar melhor e encontrar aquilo que deseja mais rapidamente, com acesso rápido a seus arquivos de qualquer computador. Este é o painel de navegação. Neste painel você pode ver a estrutura hierárquica das pastas e unidades do computador. Dê um clique sobre a pasta este computador. Uma seta ao lado de uma pasta indica que ela possui subpastas. Ao lado da pasta este computador agora apareceu um triângulo com uma cor mais escura. Clicando neste sinal, as subpastas serão recolhidas. Selecione a pasta imagens. Para visualizar uma dessas imagens, basta dar um clique duplo sobre elas. Na barra de endereços é mostrado o caminho da pasta que está aberta. O caminho exibido neste exemplo indica que a pasta imagens está dentro da pasta este computador. Este é o botão voltar. Clicando neste botão você voltará para a última pasta que foi aberta. Clique no botão voltar. Este é o botão avançar. Clicando neste botão você retornará a pasta exibida antes de clicar no botão voltar. Repare que antes de você clicar no botão voltar, este botão estava com uma cor cinza indicando que ele estava inativo. Dê um clique no botão avançar. E o botão para cima tem a função de abrir o local onde a pasta que está sendo exibida foi salva. Outra forma de abrir uma pasta é clicando no seu nome na barra de endereços. Clique na pasta este computador na barra de endereços. Veja que agora a pasta foi aberta de forma diferente, apresentando outras pastas e ícones para acessar diferentes opções de trabalho. Esta é a caixa pesquisar. A utilizamos para localizarmos arquivos e pastas no computador. Veremos como utilizá-la mais adiante. Dê um clique duplo em documentos. Este é o botão ocultar a faixa de opções. Através da faixa de opções você poderá copiar, mover, criar novas pastas, enviar e-mails e compactar itens. Diversas tarefas extra que se aplicam ao item selecionado. A guia início é usada para copiar e mover arquivos e criar novas pastas. Dê um clique na guia compartilhar. Clique aqui. Através da guia compartilhar você poderá enviar e-mails, arquivos para impressora, fax, e define configurações de compartilhamento. Dê um clique na guia exibir. A guia exibir é usada para mostrar ou ocultar painéis, classificar arquivos e pastas e alterar a aparência deles na lista de arquivos. Com as opções de painéis você irá definir quais os tipos de visualização serão apresentados. As opções de layout definem como serão visualizados os arquivos e pastas. Com a exibição atual você poderá localizar arquivos antigos. Utilizando as opções de mostrar, ocultar você poderá mostrar ou ocultar arquivos e pastas. Com o botão opções você poderá alterar as configurações para abrir itens, exibir arquivos, pastas e pesquisas. Posicione o cursor do mouse no botão ícones extra grandes. Dessa forma você poderá visualizar como serão apresentados os arquivos. Dê um clique no botão ícones pequenos. Selecione o arquivo documento. Clique aqui. Este é o botão painel de visualização, ele mostra o conteúdo do arquivo selecionado. Clique no botão painel de visualização. Note que o conteúdo da pasta agora aparece na janela. Dê um clique no botão painel de detalhes. O painel de detalhes mostra as propriedades de um arquivo, como o tamanho, a data de criação e modificação do arquivo selecionado. Com o botão ocultar itens selecionados você poderá ocultar arquivos e pastas que estejam selecionados. Dê um clique no botão ocultar itens selecionados. Para ocultar o painel de visualização de detalhes você deverá clicar novamente no botão painel de detalhes. Clique no botão painel de detalhes. Você pode observar que o arquivo que selecionamos anteriormente não se encontra mais visível na tela. Para voltarmos a visualização de um arquivo que não se encontra visível você deverá fazer o seguinte. Marque a opção itens ocultos. Observe que além do arquivo que ocultamos anteriormente apareceu outro que já se encontrava oculto. Isso acontece porque marcando a opção itens ocultos você poderá mostrar ou ocultar arquivos e pastas marcados como ocultos. Dê um clique na pasta imagens. Dê um clique na guia gerenciar. Na guia gerenciar você poderá alterar as configurações da biblioteca de arquivos. Mas essas opções só irão aparecer caso a opção selecionada seja uma imagem ou uma música, sendo documento de texto ou outro formato. Não irá aparecer essa guia. Dê um clique no menu arquivo. E com o menu arquivo você poderá abrir janelas, excluir o histórico, obter ajuda e fechar o explorador de arquivos. Parabéns! Você terminou a lição. Agora você está pronto para fazer um pequeno teste para verificar a sua aprendizagem. Preste bastante atenção nas perguntas. Porque no final será necessário um aproveitamento maior do que 70%. Nesta lição você deverá ter aprendido. Iniciando o explorador de arquivos. Conhecendo o explorador de arquivos. O painel de navegação. Faixa de opções. Painéis de visualização e detalhes. Exibição de arquivos. Mostrar e ocultar arquivos. Ao terminar os testes, clique no botão menu e escolher a próxima lição. O painel de navegação.